Agora sim, então, boa noite a todos que estão aí presentes. Nós estamos hoje... Vamos falar de algo de grande importância dentro da micro-semiótica irídia, que é o terreno, é a base de cada ser humano, de cada pessoa, que faz uma grande diferença quando nós observamos isso bem ou não, que é o nosso DNA, que são as nossas memórias, nossas memórias celulares. Então, eu convido a todos a participar dessa aula, sejam todos bem-vindos. Eu vou dar uma recapitulada só da OPI1, de todas elas, para que você, que não pôde acompanhar, possa buscar só uma pinceladinha. E depois nós vamos dar sequência, então, da OPI4 e da 5, que acabou aquele dia não dando tempo para falar. Então, nós vamos estar falando hoje, então, da OPI, Orla Pupilar Interna, a diferença que faz para nós em nossas vidas. Então, vamos estar falando sobre isso hoje. Um abraço aí para o pessoal de Portugal, que está falando, nos ouvindo aí. Obrigado. Então, a OPI1, como já falei naquele dia, ela vai acima de 280 microns. E a diferença dela, dessa pessoa com essa OPI, é uma pessoa que, como eu falei, ela é mais diurna, melhor, noturna. Ela vai acordar lá por umas 10 horas da manhã. À noite, quando todo mundo está dormindo, ela acorda. Ela está acordada e quer sair, então, para a noitada. Quer sair, quer trabalhar. Então, é algo bem específico desta pessoa. É uma forma já de eu identificar essa pessoa no momento que ela entra dentro do consultório. Geralmente, se ela vir na parte da manhã, ela ainda vai estar com sono. A primeira hora. E algo bem interessante também, é que é característica desta OPI, na questão que ela é uma pessoa alérgica. E a questão do fígado e da vesícula bilhar. E esses horários que estão aí na sua tela, que é das 23h às 1h da manhã, e o fígado da 1h às 3h, por isso que, às vezes, geralmente, essas pessoas com OPI 1, se elas não se cuidar à noite, com o que ela vai ingerir, se beber bebida alcoólica ou cafeínas, onde vai utilizar mais do funcionamento do fígado e da vesícula, ele vai, então, ter mais dificuldades para dormir. E aí, sim, ele vai dormir lá pelas 2h, 3h da manhã, que realmente ele vai vir a pegar no sono, e vai acordar, então, mais tarde da manhã, ele vai estar mais fadigado, até umas 10h da manhã, que depois ele começa, assim, o despertar dele, lá depois das 9h, 10h da manhã. Mas, essa pessoa, quando nós fizemos uma análise, fizemos uma análise, tiramos a foto, e observamos que é uma pessoa, esse indivíduo que está à nossa frente, é o OPI 1, já devo saber como que ele funciona. Devo perguntar o que ele come à noite, o que é, o que ele ingere à noite, o que ele está comendo à noite. E isso faz uma grande diferença, sim. A pergunta nunca é demais. Mesmo que você saiba, e isso vai fazer uma diferença. Vai que a pessoa fala para você que ela não dorme à noite, e ela está comendo umas comidas mais fortes, está comendo feijoada à noite, está comendo carne à noite, que geralmente eles fazem muito isso, e como eles são mais ativos à noite, então eles vão buscar esses alimentos. Mas, aí, o que eu preciso analisar? Muitas vezes, essa pessoa tomando um chá amargo à noite, no caso, para dormir, já vai ajudar muito no processo digestivo. Lembrando bem que, se eu colocar a OPI 1, a diácee 1, equilibrar o terreno dela, vai estar ajudando muito ela. Por quê? Porque é uma pessoa alérgica. Como é uma pessoa que é mais sanguíneo, e ela também, a questão do fígado e da vesícula, e ela tem um pH mais ácido, o que acontece, então? Nós precisamos vir a equilibrar esse pH. Você nunca, dificilmente, eu até hoje, não vi uma pessoa com OPI 2 ter problemas inflamatórios. Já como a 2, você vai ver a maioria dessas pessoas com problemas inflamatórios. Então, aí que começa a diferença de uma pessoa para a outra. Eu saber que, aquele ser humano, como o doutor Codualdo Pacheco, deu uma aula semana passada extraordinária, até a tarde, hoje, ainda eu estava revendo ela, é uma aula bacana. a questão de quem, qual que é o indivíduo que está na sua frente, né? É isso que é importante. Então, a OPI 1, só para todo mundo poder acompanhar, eu preciso entender que ela não vai ter sinusite inflamatória, ela vai ter alérgica. Isso que eu preciso começar a entender, a diferenciar um ser humano do outro, a diferenciar uma pessoa da outra, um indivíduo do outro. E dentro da micro-semiótica irídia, nós conseguimos fazer isso, porque cada pessoa tem o seu DNA, cada pessoa é única, não tem uma íris que seja igual a outra. Então, é isso que começa, começamos a diferenciar um ser humano da outra. Então, está aí a imagem da OPI 1, acima de 280 microns, observando que ao redor dela, todo ao redor dela, existe a OPI. Existe a melanina, então, ela é uma OPI 1, porque tem ao redor dela toda a melanina. e aí que eu vou começar a fazer então análise. No programa Willis Make, lá você pode fazer essa medição de saber qual é qual e também observar bem, então, qual que é a OPI correta daquele indivíduo que está na sua frente. Para gravar, então, a OPI 1, lembrando bem que é uma pessoa ácida. citei um exemplo na última aula que tinha um cliente que ele é odonto e ele tinha dificuldades em trabalhar de manhã, só que ele tinha vergonha de não ir que os parentes iriam falar dele. Então, o que ele fez? Quando ele estava na consulta que eu falei para ele que ele de manhã ele é mais lento, que ele vai ter mais, vai demorar um pouquinho mais para acordar, vai às 9, às 10 e ele disse poxa, até que enfim alguém me entendeu. Lembrando também que a pessoa com a OPI 1 ela nasceu já, é uma pessoa que nasceu para criar as coisas. Então, ela sempre está criando algo diferente. Ela nasceu para criar, para inventar algo. Ele vai ter uma grande dificuldade de se manter, digamos, num trabalho, só dar continuidade. A não ser que nesse trabalho como nesse caso do Estodonto, eu falei com ele, expliquei bastante para ele de como que funcionava o organismo dele, ele entendeu isso bem claro e ele começou a utilizar a criatividade dele dentro do trabalho dele. Isso não é errado, então, tanto que hoje é uma referência, ele dá curso, ele dá universidade, então ele está fazendo uma grande diferença. Ele está criando algo novo, ele criou várias coisas novas que vão somar muito dentro nessa questão do trabalho dele. E mesmo assim, nós podemos fazer isso com os demais que têm essa OPI. Então, eles são excelentes criadores, excelentes criadores, estão prontos sempre para criar coisas novas, é uma excelente pessoa uma excelente pessoa para criar, então. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre a OPI2, quero passar só por elas para nós darmos continuidade então naquelas que a gente não tinha falado na outra oportunidade. A OPI2, então, já o pH dela é ácido mais para neutralidade e a questão do pulmão, e intestino grosso. Então, geralmente é uma pessoa que ela vai acordar antes das sete horas da manhã, eu vejo que esse indivíduo, ele geralmente às sete horas da manhã ele está no pico do dia dele, da energia do dia. E se ele não se ele não levantar até às sete da manhã, ele vai ter fadigas durante o dia, ele vai dormir, vai ficar cansado, então é interessante quando você estiver de frente com uma pessoa com o OPI2, é importante você perguntar a que horas que você vai dormir, por quê? Porque como é uma pessoa mais diurna, diferente da OPI1, que é uma pessoa mais noturna, geralmente o sono, a queda do sono desse indivíduo dá em torno de nove, nove e meia da noite, dá um pico, um menor pico de energia do dia dela. E sete horas da manhã está no auge do dia dela. Então, se esse indivíduo está dormindo muito tarde e acordando tarde, ele vai estar com dor de cabeça, ele vai ter outras patologias, mas porque ele não está se adequando a quem ele é. E isso é de tremenda importância, porque eu tenho que saber como que funciona o meu organismo. Como que o meu organismo funciona? Quem eu sou? Porque se eu não sei quem eu sou, como que eu vou saber ajudar outra pessoa? Como que o meu organismo funciona, né? Você já sabe qual é a sua OPI? Sua OPI correta? Você sabe como você funciona? e isso é importante. Então, quando você vai vir esse indivíduo e você vai observar e ele tem, você faz a medição da OPI dele através do programa Willis Make e observa que ele está entre 75 e 240 microns, você vai observar, opa, esse aqui é o OPI 2. Então, olha lá, uma pessoa metódica, uma pessoa que gosta das coisas tudo certinho, no seu lugar e se cobra bastante por isso, é um indivíduo que geralmente ele vai, ele acostuma a ir para uma rua ao trabalho, ele vai todos os dias, todo o tempo pela mesma rua. Então, isso eu tenho que observar. Como eu estava falando antes, se eu não perguntar a hora que ele vai dormir e a hora que ele acorda, como que eu vou poder ajudar essa pessoa? porque se ele está dormindo muito tarde e acordando tarde da manhã, ele vai ter dores de cabeça, dores de cabeça, várias pessoas fadigadas, um dia se sentir cansadas, exaustas, então, eu só auxiliando isso nela, explicando, falando, passando que o organismo dela é um organismo mais diurno, que ela deveria dormir um pouco mais cedo, porque o que acontece com essas pessoas? se elas não forem dormir, geralmente as pessoas já têm filhos, não forem dormir até umas 10 horas da noite, porque depois das 10 horas a energia dela já começa a subir, então, quanto mais tarde ela for dormir, mais tempo ela vai demorar também a pegar no sono, então, porque a energia dela está subindo, ela tem sim uma noite boa de sono na pessoa que dorme bem, porque ela é diurna, então, a noite ela tem um bom sono, mas é importante dele respeitar os horários, não quer dizer que tem que dormir às 9, 9 e meia, mas no máximo até umas 10, 10 e meia no máximo, que aí ela vai ter um sono bem reparador, lembrando que cada hora antes da meia-noite, equivale por duas horas de sono, de descanso, de recuperação do nosso organismo, então, a OPI 2, esses indivíduos com essa OPI, eles são pessoas que geralmente têm problemas inflamatórios, problemas intestinais, o órgão de choque intestino, grosso e comando, geralmente, quando ele fica nervoso, ou quando ele vai fazer alguma coisa que tenha ansiedade, vai ter diarreia, vai ter outros problemas intestinais, geralmente, constipação intestinal, se ele não cuidar, não tomar água, não comer fibra, não fizeram exercícios, e também, ele tem uma perda de massa muscular, isso eu preciso entender, aquilo que o Dr. Clodoaldo Pacheco falou antes ali, na questão da OPI, então, o que que nós podemos fazer quando a gente repõe, o que que vai acontecer, melhor, quando a gente repõe os minerais de cada um, de cada indivíduo, nesse aqui, porque ele já tem a questão muscular mais frágil, e a OPI vai ajudar a fortalecer as artérias e o coração, e isso vai fazer uma grande diferença para esse indivíduo, uma grande diferença, eu posso falar por mim, trocando uma ideia, um tempo atrás, com uma aluna de Canoas, a Vivi, que ela é o Donto, eu sempre tive problemas com a questão, problemas de tratamento de canal, sempre tive que fazer, quando eu comecei a tomar a minha OPI, nunca mais tive problema disso, nunca mais precisei recorrer a um dentista por causa dessa questão do dentário, então, a não ser, outros procedimentos, mas isso faz uma grande diferença, a OPI também, equilibrando a OPI, vai ajudar também nos problemas ginecológicos, então, essa pessoa, esse indivíduo com a OPI 2, não vai, se for mulher, não vai ter mais problemas, vai evitar, vai ajudar muito na questão, até no corrimento vaginal, outras patologias, como vai equilibrar o pH do indivíduo, vai equilibrar o terreno, então, não vai ficar mais vulnerável a bactérias, quer dizer, vai ter um organismo mais equilibrado, imagina uma terra, uma terra que está desfasada, e você vai lá e coloca os minerais, aquilo que for necessário, calcário e tal, para que haja um equilíbrio, então, essa terra vai produzir muito mais, e assim também é a OPI, o terreno que nós temos, vou passar, porque não vai dar tempo para nós passar a fazer aquelas que nós estamos propostos a passar hoje. Então, nós vamos agora falar um pouco mais da OPI 3, que também eu só dei uma pincelada na última aula, vamos dar mais uma pinceladinha nela hoje, é bem interessante. Vamos estar revendo isso aí, então. A OPI 3, a OPI 3, então, já diferente da OPI 2, a 2 também ela está em toda a extensão da pupila, né, a 3 já não, a 3, ela está faltando, né, ela tem uma parte da 2, da 1 e 2, e na uma parte então ela está faltando que seria a OPI 4. Então, a OPI 3, ela só tem a parte de cima mais, como está aqui nesse desenho. E eu preciso entender algumas peculiaridades desta OPI. Então, uma constituição fogo, a OPH já é mais para neutralidade para o pH básico, e também a questão do intestino, mas esse é o tênue. E algo bem interessante é a questão do coração. Aí volta de novo aquilo que o doutor Clodoaldo Pacheco falou anteriormente, né, a questão que as OPIs fortalecem as artérias coronárias. E isso vai fazer a grande diferença, tá, e nesse caso específico eu quero mostrar algo hoje para vocês. o que acontece quando a gente repõe esses olímpicos minerais e quando está faltando no ser humano. Deixa aqui, eu separei umas imagens para mostrar para vocês de um senhor, né, observem que esse senhor tinha úlcera varicose há 15 anos, 15 anos, tá, vamos ver se eu tenho aqui um, eu separei uma outra foto aqui também, vou pegar aqui no programa, então, essa foto quando ele veio a primeira vez, tá ok, vou mostrar as duas fotos, observe no programa ali, que está ali, tá, todo mundo está conseguindo ver, essa aqui é uma das, aqui uma perna que vamos ver aqui, ó, observamos que está bem escamada, há 15 anos, eu perdi umas fotos que eu tinha de um outro senhor que ele já não tinha mais praticamente carne nas duas pernas, eles queriam tirar então carne de outros locais para repor então ali, mas não tinha mais porque o médico deu para ele só mais um mês de vida e eu acabei perdendo as fotos mas vou colocar desse senhor aí, observe aqui, ó, em 30 dias o que que acontece com o tratamento correto olha a diferença em 30 dias o que que acontece isso esse senhor ele tem OPI 3 então geralmente a pessoa que tem OPI 3 tem dores nas pernas problema circulatório nas pernas e como ele gostava um gaúcho um galdério gosta um pouquinho mais então da gordura né exagerou um pouquinho mais até por não ter conhecimento e assim como pela OPI dele mais a constituição né vamos observar a íris dele aqui OPI 3 tá uma constituição hematógena por mais que seja azulado aqui embaixo ela podia até ser uma mista né mas tem gerotoxone então o que que acontece qual que é a diferença se nós observarmos em 30 dias tá não é um ano dois anos dez anos não 30 dias ele se surpreendeu porque uma pessoa 15 anos tratando e não tinha melhora nenhuma pelo contrário cada vez estava piorando mais o interessante é que aquele outro senhor que indicou ele é que ele viu a melhora nele então ele veio através daquele senhor que em 30 dias 40 dias demorou um pouquinho mais 60 dias porque ele já estava interessante que a OPI com esse tratamento fechou completamente as duas pernas dele recriou novamente carne recriou de novo e fechou né então essa é a diferença e o que que foi dado para essa pessoa eu dei o Oxygen Plus a OPI que é a OPI 3 dele tá o Seiva o Seiva e o Amazon Plus o Seiva da Amazonas e o Amazon Plus tá o Amazon Plus eu dei até porque ele é uma OPI 3 e ele também estava com um problema de intestino e o Amazon Plus eu particularmente já falei por Renard sou apaixonado por ele né até porque ele ajuda muito nessa questão do do intestino né tira as inflamações e tudo mais e principalmente então o Oxygen Plus mais a OPI dele que é a OPI 3 fez deu essa grande diferença eu creio que qualquer um se alegraria né vendo esse resultado porque uma pessoa que está indo atrás porque ele tinha muitas dores a noite é o maior queixa dele até nem era a ulça varicose nem era tanto a ferida em si mas ele passava já quantos anos caminhando a noite toda de dor nas pernas e quando assim feito o procedimento do tratamento imagina só a alegria de uma pessoa depois de um bom tempo voltar a dormir normalmente bem de novo então isso é alegria é isso que nos motiva para trabalhar mais de ver aquilo que nós temos na mão e ver que você tem algo na mão que realmente que você pode confiar e que realmente faz uma diferença para aqueles que sim utilizam e isso é de grande valia então a OPI3 algo que você possa identificar nela geralmente é uma pessoa que deixa a chave perde a chave né qualquer lugar sempre está botou em algum lugar já perde não se acha e geralmente ela começa um assunto ela não dá continuidade quando vê ela pula um assunto para o outro então são várias coisas o interessante que com o tratamento você consegue se ter um bom resultado e vou dizer mais junto com o oxigênio mais a OPI correta do indivíduo da pessoa nós já fizemos um milagre se observarmos só nessa úlcera olha o milagre há 30 dias eu chamo isso de milagre não tem como falar de algo diferente além disso então observar a OPI correta porque eu como um bom profissional um bom micro-semiotista flor de íris eu tenho que fazer análise da íris tirar uma boa foto da íris para mim saber qual que é a OPI correta desta pessoa o que está na minha frente com quem eu estou tratando quem eu estou indicando ok vamos então seguir em frente OPI 13 então aqui na íris observamos que só tem uma parte parte de cima na parte de baixo então não tem nada são vários exemplos e geralmente a OPI 3 também quando que eu vou passando aqui elas tem elas acordam várias vezes durante a noite por que que acorda várias vezes durante a noite porque a OPI 3 geralmente são pessoas ansiosas né elas não querem perder o controle então algo bem interessante que ele vai vir com queixas que está com insônia aí mais uma vez vem o profissional microsemitista erídeo por que que ele está com insônia se todas as pessoas fossem igual por que que seria então o profissional da microsemiótica por que que fazer análise nas pessoas dá pra todo mundo a mesma coisa pra que que nós precisaríamos de nós por que que as pessoas precisam de nós pra isso pra fazer análise da IS pra ver qual é que é a OPI correta pra ver quem que é esse indivíduo pra ver aonde que ele estava caminhando e aonde ele se perdeu na vida eu tenho que ajudar ele a se encontrar novamente pra ele poder se encontrar aquilo que ele tinha planejado pra onde ele estava caminhando se eu estou bem se eu estou caminhando em direção pra aquilo que eu desejei e sonhei dificilmente eu vou procurar um profissional quando você está viajando em que momento que você pede ajuda se você sabe a estrada que você está percorrendo você pergunta ajuda ou você pergunta ajuda pra alguém pede informação pra alguém pra alguém quando você se perdeu ou você já nem sabe mais para onde está andando vamos passar agora então pra OPI atrófica a OPI 4 de átice 4 anérgica né uma constituição água o que que eu preciso entender desta OPI a questão de xiga e rins os órgãos de choque dessa desse indivíduo o PH básico OPI 1 e o 3 eles são hiper o OPI 2 e OPI 4 são hipo então o 2 e o 4 eles têm algumas coisas em comum o 4 também inflama OPI 4 geralmente são pessoas que tem mais medos OPI 4 também são indivíduos que eles não conseguem manter se manter naquela energia geralmente eles começam alguma coisa e vão logo para o auge para o topo mas o maior problema delas é que elas não conseguem se manter no topo como elas foram e chegaram logo porque elas usaram a energia que elas tinham e logo foram começaram um trabalho e logo quando já estavam em primeiro lugar digamos que fosse na venda mas como ele já se desgastou e se doou tudo o que ele tinha do início ele não consegue se manter e aí vem algo extraordinário a decepção aí ele se decepciona com ele mesmo por ele não ter conseguido se manter lá em cima aí vem a frustração e com a frustração vem a depressão e aí ele fica deprimido a tendência da pessoa com o API 4 ela se isolar ficar mais isolada já a tendência ela já vai se encaminhando para a questão de uma depressão questão de ficar né mais deprimida e algo bem interessante que eu tenho observado nessas pessoas com essa diatas no decorrer do tempo que é como elas têm uma queda de hipoglicemia em torno mais ou menos de duas horas e meia então geralmente elas não conseguem fazer algo não conseguem dar continuidade quando elas estão lendo ou estão fazendo alguma coisa e isso vai passar das duas horas e meia ela geralmente ela já naturalmente ela já fazia isso ela pegava e dava uma saída ou parava de fazer aquilo então é interessante a questão da 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 de nós entendermos cada duas horas e meia quando você tem esse indivíduo na frente é eu tenho que entender que a cada cada duas horas e meia ele vai ter uma queda de hipoglicemia e também com essa queda ele vai ficar deprimido porque ele vai começar a ficar ansioso e não vai conseguir mais prestar atenção naquilo que ele está fazendo qual que é a orientação então se for uma criança que está estudando uma API 4 a importância dela se conhecer a importância então como eu já tinha falado antes de nós nos conhecermos qual que é a orientação então que eu devo passar cada duas horas e meia orienta esse indivíduo a comer não é alguma coisa comer uma fruta comer algo saudável a cada duas horas e meia e com isso manda ele também sair dar uma volta fazer alguma coisa diferente nesse período por quê? porque se ele continuar fazendo o que ele está fazendo por mais de duas horas e meia ele vai começar a ficar ansioso e não vai mais produzir e ele simplesmente comendo alguma coisa saindo do ambiente que ele está se isolando um pouquinho ele retoma as suas energias e volta e começa a achar solução para aquilo até então que ele não estava conseguindo a pergunta que a de diátice 4 evolui para diátice 3 venha no simpósio venha para o simpósio tá que a pessoa que sabe muito mais do que nós todos juntos vai estar aí tá não sei se você já está escrito ou não deixa eu ver aqui quem está perguntando Marcos venha para o simpósio tá com certeza você vai observar mas já indico em última mão até hoje pelo que se tem observado eu Claudio Mir não tenho visto daquilo que eu tenho aprendido no grande mestre com o Eduardo Pacheco também não né então quando o Eduardo está aqui querendo que está ouvindo eu não tenho percebido que que há uma mudança que a pessoa muda da OPI eu tenho poucos anos né são quase 10 anos que eu trabalho com a micro semiótica com o Eduardo Pacheco já há muito mais tempo os demais também tem muita gente aí mas até hoje não se observou nenhuma mudança mas venha para o simpósio tá vem aí que nós vamos realmente aprender muito mais sobre a OPI e também vamos aprender a questão da coloração vem aí que vocês vão realmente depois saber até dar aula creio eu se você pegar bastante atenção porque vai estar esse grande mestre aí Silvano né vem aí que ele vai com certeza ele que descobriu esse método ele que tem feito bastante pesquisa então e vai estar aqui no Brasil e vamos aproveitar a oportunidade que ele já está ele é já mais jovem já há mais tempo e quem sabe é a última vez até que ele venha para o Brasil eu não sei né quem sabe venha mais vezes que bom mas nós temos que saber que o nosso tempo aqui também ele passa né e graças a Deus nós estamos num período ainda que nós temos todos esses ainda aí vivos né um grande mestre do Dalto Pacheco aí que tem muitos anos de vida ainda muito tempo ainda para nos ensinar né então voltamos aqui ao API 4 né então entendemos então essas pequenas peculiaridades né essas mudanças de cada um de cada indivíduo como que cada um funciona e ao API então 4 eu tenho que entender que também ele tem ele tem problemas à noite na questão do sono né insônias também às vezes porque geralmente às 4 horas da tarde ele já começa às vezes durante o dia por causa dessa hipoglicemia essa queda ele dá uma caída na energia dele durante o dia então ele dormiria assim em qualquer hora do dia por causa dessa queda mas agora se ele tiver utilizando a API correta dele o oxigênio plus isso já muda muito porque vai nutrir as células vai nutrir organismo e também vai equilibrar como as demais também fazem isso equilibrando o pH de cada um e isso faz uma grande diferença quando estudando sobre a questão da API há muitos anos atrás e vendo a questão do pH que equilibra o pH e isso gente faz uma grande diferença eu recomendo você leia o material aí você que já fez curso de hidrosemiótica leia o material estude sobre a questão do pH o que acontece quando o pH sanguíneo estiver desequilibrado veja a diferença que nós temos hoje nós temos algo para equilibrar qualquer indivíduo qualquer pessoa equilibrando através da API e o melhor de tudo isso que a gente tem como identificar então qual que é o desequilíbrio qual que é os minerais oligominerais que estão em desequilíbrio que está faltando e essa pessoa também da API 4 ela tem bastante medos ela é bastante indecisa até porque questão da bexiga e dos rins então a pessoa indecisa então eu preciso conhecer quem está na minha frente e saber que uma pessoa com a API 4 ela vai ter insônia então observamos que o 3 também tem insônia o 1 também tem problemas de insônia e não quer dizer que a API 2 também não vai ter problemas de insônia mas aí eu vou saber a diferença de cada um o porquê cada um está tendo problema de insônia olha se só isso nós mudarmos no Brasil nas pessoas que vem nos procurar gente nós vamos ter que ficar uns quantos séculos aqui ainda para poder ajudar a todos então um pequeno detalhe sabendo que a 1 ele é mais noturno então ele vai estar mais enérgico a noite vai estar mais alerta a noite o 2 ele vai estar menos alerta a noite porque a energia o pico de energia dele é menor a noite mas se ele tomar cafeína a noite ele se despertar e passar dos seus horários ele já vai ter uma dificuldade em pegar no sono depois vai demorar para um pouco mais e também cuida se ele não passa do horário dele da manhã se ele vem fadigado vem com dor de cabeça pergunta até que horas que ele dorme faça um teste quando ele vem com essas queixas faça um teste 30 dias só só peça que ele durma no seu horário adequado e observa que já muitos deles a dor de cabeça muitos sintomas já vão desaparecer só adequando a questão do sono desse indivíduo OPI 3 na questão da insônia o 3 já não dorme à noite porque não pode perder o controle o medo de perder o controle lembrando que isso é nível inconsciente então ele vai acordar ele vai acordar várias vezes durante a noite pode ter sua hora noturna eu preciso entender cada um por isso que é muito cobrado muito falado na questão de tirar uma foto adequada uma foto que realmente você consegue identificar a OPI correta de cada pessoa de cada indivíduo observamos então a OPI 4 que você tem ela é bem ralinha mas observamos que a milanina dela ela tem que estar abaixo de 75 microns então é até 75 microns a OPI 4 então só para lembrar é até 75 microns então vou também fazer a medição observamos que tem partes que ela não tem e umas partezinhas que ela tem e isso eu tenho que saber na hora de fazer avaliação observando essa aqui mais pertinho a outra todo mundo está conseguindo ouvir certinho tudo ok a OPI 4 então vamos deixar bem gravado o que eu devo observar muito nela ou o porquê a pessoa vem nos procurar por que esse indivíduo vem nos procurar observa que como ele tem a OPI 4 lembrando da questão de energia dele que ele desgasta muito então ele tem uma perda de energia muito rapidez e é um pouquinho desorganizado geralmente o quarto tudo meio bagunçado ele não consegue se organizar não quer dizer que o restante da casa até ele não organiza mas o quarto geralmente é um pouco bagunçado agora o que eu devo indicar a questão da oxigênio e a questão da OAPI é OAPI correta e com isso ela vai conseguir sim ter um maior equilíbrio do seu jeito da sua maneira de ser e com isso ela vai conseguir se estabilizar mais e com isso vai equilibrar mais o pH dela tá aqui tá a tendência desejo a solidão tudo aquilo que eu tava falando pra vocês até então desgosto pela vida geralmente os jovens né que eu tenho observado os jovens geralmente eles com OAPI 4 eles muitas vezes tentaram até se suicidar os que não tentaram pelo menos pensaram nisso até porque a tendência deles já é se isolar e ir mais pro lado na questão da depressão e isso então eu tenho que observar né quem está na minha frente ele é totalmente enérgico e imagina se tiver uma pessoa com OAPI 4 uma constituição hematógena né bando do sistema nervoso contraída âmbito de fluxo baixo imagina-se como que ele não vai estar totalmente sem proteção a iris hematógena geralmente já são pessoas que são já mais controladoras mais tensas e ainda com OAPI 4 quer dizer controle total mas querendo só né mas dificilmente terão e aí vai acrescentar mais ainda essa questão de ter aquele auge de ir até o auge de dar se doar tudo uma vez só que o problema é manter diferente da OAPI 2 OAPI 2 geralmente se mantém o 1 não é que ele não consegue se manter é que ele quer criar coisas novas ele quer coisas novas o 2 já consegue dar continuidade então essas pequenas diferenças mas faz uma grande diferença na vida de cada pessoa e isso ela entendendo um pouco melhor ela se entendendo se encontrando com ela mesma faz uma grande diferença tá então vamos estar falando agora também sobre a OAPI 5 né é a OAPI desadaptada em desadaptação né desadaptada por que desadaptada essa OAPI então nós temos a OAPI 1 a 2 a 3 e a 4 nós temos todas elas e mais algumas ainda né ela é uma mistura então é uma constituição interna mas por que ela vive nessa desadaptação é bem algo peculiar dela muito interessante vamos primeiro ver aqui a questão do estômago baço e pâncreas quer dizer tem que cuidar bastante com o sistema imunológico são pessoas que geralmente tem pessoas problemas digestivos mas vamos entender por que vamos observar o seguinte como que ela tem dificuldade em se adaptar às coisas geralmente elas um pouquinho diferentes já do 4 ela ela se empolga também hoje ela quer hoje ela achou a Nora preferida da mãe hoje ela achou o trabalho preferido dela mas amanhã ela já encontrou outro geralmente se for fazer curso já fizeram todos que tipo de curso que existe ela já fez se é uma pessoa que gosta de estudar dificilmente ela permanecer agora nós vamos entender o organismo dela também é assim eu tenho observados que eu tenho ajudado elas eu consigo manter o tratamento por um período só e quando vê ela já se desadaptou daquele tratamento aí vem de extrema importância a OPI dela é o que a gente consegue equilibrar ela que ela consiga ficar mais equilibrada e estabilizada e consegue se manter por que que acontece essas mudanças de humor e essa dificuldade de se desadaptar com facilidade das coisas porque às vezes ela está vivendo a OPI 1 e no outro dia ela amanhece com a 2 comportamento da 2 no outro com a 3 no outro com a 4 então ela está sempre naquelas confusões com ela mesma então eu tenho que ensinar ela a dar continuidade a ter persistência naquilo que ela começa e isso sim vai fazer a diferença na vida dela e observar o que ela já tem feito e pode observar dificilmente a pessoa com a OPI 5 que já não tenha feito de tudo um pouco de repente algum o mais interessante que eu tenho observado lembro bem do doutor Clodoaldo Pacheco sempre nos passava a OPI 4 geralmente ele namora com uma e enrola mais outra e enrola mais outra e todas estão enroladas com ele e ficam de bem ainda com ele e acham legal mas eu observando um pouquinho mais essa diada hoje quando vem essa pessoa dessa semana veio uma pessoa um homem com a OPI 5 no consultório quando vem eu quero atender o melhor que eu tiver todos eu atendo bem mas os 5 eu atendo um pouco melhor por quê? porque a OPI 5 é o melhor marqueteiro que tem é o melhor marqueteiro que tem porque ele tem uma facilidade de envolver as pessoas de levar as pessoas o problema é que já sabe que ele vai vir um tempo porque um tempo ele vai e leva todo mundo com ele isso já aconteceu não só uma vez ele vem e traz o pessoal uma dica para as pessoas e traz um número bom de pessoas mas daqui a pouco ele vira e vai para o outro lado e leva todo mundo com ele mas é um marqueteiro de mão cheia aí tem que saber conservar ele e cuidar dele bem direcionar ele e os resultados que ele tem ele fala então ele não consegue ficar para ele ele vai falando para todo mundo aquilo que ele está passando está sentindo e vai passando para as outras pessoas coisas que dificilmente muito poucos fazem isso vou ver aqui a pergunta que a melianina não aparece na OPI 4 às vezes não às vezes pode ter às vezes não às vezes pode aparecer às vezes não a importância das OPIs está ok vamos ver aqui outras perguntas aqui ok é isso aí tá aqui que horas a OPI 3 deve dormir a OPI 3 tem aquela questão da insônia que na verdade não é que tem a insônia o que você pode ajudar a OPI 3 ajude ele para que ele não precise fale para ele que ele não precisa não tem como controlar todas as coisas você utilizando o oxigênio e a OPI dele já vai estar ajudando muito ele e ainda se você ajudar a ele com o gel pode prender o gel portal do tempo que ele vai estar na questão das pernas mas ajudando ele com o portal e o e o proteção e equilíbrio vai já está ajudando e pode dar um neuroacústico para ele para estar dormindo melhor a noite para que ele relaxe para que ele consiga então ter uma boa noite de sono para que ele entenda que ele não tem como controlar não tem como controlar todas as coisas vamos ver aqui o que mais ok muito bem vamos dar sequência aqui se alguém tiver mais alguma pergunta que possa fazer todas as pessoas que estão assistindo a sua aula maravilhosa abençoada por Deus vão receber amanhã um pdf sobre não entendi aqui deslipidemia acho que deve ser isso aí vou dar sequência aqui na aula qualquer pergunta mais possa estar passando de novo a diátice 4 evolui já foi feita a pergunta antes a diátice 5 é muito básica a diátice 5 é super básica uma coisa nós precisamos entender nenhuma diátice eu vi até hoje essa tal de evolução o que que acontece gente vamos entender o seguinte o comportamento o momento da pessoa pode mudar eu posso ser diátice 2 OPI 2 e ter o comportamento do 4 pelo momento que eu estou vivendo mas isso não quer dizer que eu sou OPI 4 por isso que o grande mestre ele tem insistido muito às vezes briga com nós aqui mas com razão as pessoas não olham a eles então tem que olhar a eles não observa o comportamento das pessoas porque o comportamento é o momento que ela está vivendo não quer dizer que seja ela e se ela tivesse no momento dela ela estivesse bem ela não que procuraria então eu preciso observar a OPI eu posso ser um OPI 4 ter o comportamento do 2 posso também eu posso ser OPI 2 ter o comportamento do 3 posso também eu posso ser o 3 ter o comportamento do 1 geralmente as ímpares que elas trocam posso também comportamento mas não quer dizer que a diátex se muda a diátex não muda ela permanece ela vai continuar igual a íris até hoje não mudou a melanina até está sendo feita pesquisa para ver se muda então essa questão da melanina mas até hoje não se mudou o importante vê no simpósio para que você possa saber melhor sobre isso mas o que precisa ficar claro aqui é que não vai no comportamento não vai no que a pessoa te diz analisa a íris observa a íris o que a íris está me falando qual a medição você deu 200 microns qual que é essa OPI essa OPI é 2 ah mas a forma que ele está me falando eu percebi que é a 4 ele tem todo jeito e daí ela está naquele momento ela está vivendo um problema ela está tendo alguma dificuldade até pelas deficiências dos oligominerais e isso gente participe eu creio eu se não me engano acho que a próxima aula quarta-feira terça-feira que vem o Renar que é o nosso grande farmacêutico ele vai estar falando sobre a questão dos oligominerais o que que vai o que que tem que colocar o que que acontece isso faz uma diferença faz um teste só dá oxigênio eu proponho isso por minha conta aqui qualquer coisa que o doado aí pode me xingar aqui tá mas faça isso dá a OPI correta para a pessoa e o oxigênio só isso não dá mais nada só os dois observe em 30 dias o que acontece 30 dias não é 60 não é 90 não é um ano 10 anos 30 dias esperar mais 30 dias 60 dias serve o que acontece você vai ver a diferença que vai ter como vocês viram esse exemplo ali o que que fez com que desse o resultado que deu a OPI da pessoa que é a OPI 3 e o oxigênio o oxigênio o oxigênio ele é um condutor dos nutrientes então ele conduz os nutrientes necessários além de oxigenar e também ajudar a equilibrar o pH e oxigenando onde é que tem oxigênio tem vida vai oxigenar melhorar a circulação e juntamente com a OPI nutrindo limpando as artérias fortalecendo as artérias e isso vai fazer uma grande diferença tá porque a OPI vai fortalecer as artérias coronárias quantas pessoas hoje pesquisa que tem problemas nas coronárias só aí nós já vamos fazer um milagre né e agora imagina num todo nós instruindo certo as pessoas pra que elas fazem certo nós também façamos certo dando a OPI correta de cada um então por isso que se fala muito na questão de realmente olhar a ilha do olho realmente tirar uma foto boa pra que você possa analisar saber quem está na sua frente até a questão de comportamento você sabe os horários dela então a OPI 5 você ajudar ela a se adaptar dando direção porque uma pessoa que não tem foco não tem esperança uma pessoa que não tem foco não tem objetivos então eu preciso auxiliar essa pessoa a retomar a sua caminhada e a OPI 5 então como ele tem dificuldade em se adaptar as coisas está sempre os assuntos dele geralmente são espirituais são coisas está sempre viajando está sempre voando longe então traz ele para a terra traz ele a terra um pouco isso vai fazer uma grande diferença bom está chegando ao final de mais essa aula se tiver alguma pergunta tem dois minutos obrigado Joel também pela presença obrigado a todos que tiveram presente nessa aula espero que tenha conseguido ajudar a todos né e acrescentar algo na vida de vocês porque se nós devemos passar pela vida alguém devemos deixar algo devemos deixar uma marca eu quero de novo falar uma frase que faz uma grande diferença para os micro-semitistas não só mas para todos porque as pessoas elas tentam criar inventar coisas com isso fazem muitas coisas erradas não quer que criar algo é errado não mas faça da forma certa faça as coisas certas e hoje nós temos uma terapia nós temos como analisar uma análise fazer uma análise decente de uma íris e temos uma terapia flor de íris que faz uma grande diferença que é exclusiva do micro-semitista e o micro-semitista muitas vezes deixa mas a frase que eu quero dizer para você que está aí ouvindo que não existe uma forma certa de fazer as coisas erradas não existe uma forma certa de fazer as coisas erradas faça certo não perca tempo faça certo é o denner aí boa noite gostaria de uma informação esse material será enviado para os terapeutas que estiverem assim creio que a aula ficará disponível tá durante semana que vem obrigado então a presença de todos só para deixar então aqui a participação de todos obrigado para a participação de todos para aqueles que já tomaram a iniciativa de se inscrever no simpósio aqueles também que já mandaram não ficam esperando né o seu artigo obrigado por ter mandado já muitos mandaram já muito obrigado e aqueles que não mandaram você tem a oportunidade então até amanhã a meia noite tá e depois passou a tua oportunidade como diz cavalo passou e você não barcou mas o simpósio você ainda pode estar se inscrevendo você que não se inscreveu aproveita as últimas vagas aproveita e vem aprender conosco venha aprender vamos aprender vamos aprender juntos e ainda vamos ter um grande mestre né dois o doutor Clodoaldo Pacheco né e o nosso mestre da Europa então vamos aproveitar gente essa esse momento especial que foi separado um dia exclusivo para o microcementista tá um dia muito especial e vai ficar marcado na vida daqueles que foram tá porque o que nós temos aí e pra passar nesse dia é de realmente deixar nossa marca muito obrigado a todos boa noite obrigado mais uma vez doutor Clodoaldo Pacheco pela oportunidade e confiar na Angel Life no grupo né nos quatro na Marlene na Dirce no Lucídio e a mim a nos entregar esse bastão para que também a gente possa vir auxiliar naquilo que a gente pode soubemos que temos muito aprender ainda e queremos aprender muito né e demos continuidade e convidamos também os demais que queiram aprender conosco estejam juntos estamos de porta aberta obrigado Renard também e semana que vem se preparam para que você possa então assistir a continuidade desta aula com o Renard que ele vai estar falando sobre a importância desses oligominerais e como utilizá-los muito obrigado a todos e uma boa noite